...nos traz outras, ela nos traz agora a alegria de estarmos presenciando o final de uma carreira brilhante, retilínea e retocável. E a venda do Jornal Campos, que preenche todos os mais essenciais requisitos para a função que está assumindo. E, Jornal Tinoco, o Montesano me deu muito trabalho, eu tenho a impressão que o senhor cuidado quando ele entrar em forma nos seus agrupamentos aí, o senhor fique de olho nele. A carreira militar aqui e acolá é pontuada por momentos revestidos de especial significado, capazes de contribuir para o fortalecimento dos vínculos que nos ligam ao Exército e que nos comprometem com os valores que caracterizam a profissão que abraçamos. Agora mesmo, somos testemunhas privilegiadas de um desses eventos especiais, a despedida do serviço ativo de um velho soldado. Esta difere substancialmente daquelas cerimônias que marcaram o início das carreiras, revestidas que eram de caráter festivo, envoltas em atmosfera de esperança, sonhos e ansiedade, pois estávamos prestes a assumir o protagonismo de nossas vidas. Éramos então acompanhados por aqueles que orientaram nossos passos iniciais em direção ao futuro. Aqueles momentos remanescem como doces e saudosas recordações registradas em revistas escolares, em álbuns de fotografia já amarelados. E talvez seja bom não recordar que naquele tempo as fotografias eram ainda pretas e brancas. O que agora vivemos, se por um lado esmaece em pompa, por outro transcende no significado especial que encerra. É o momento do balanço entre o que a vida nos prometia e o que logramos colher ao longo da caminhada. Trata-se agora, estimado amigo, de mirar de frente a nação brasileira e a ela dizer um altaneiro, missão cumprida. A ela você pode dizer que, nesses 45 anos de serviço, o exército que integrou foi capaz de dissuadir eventuais ameaças à soberania e à integridade do país. Seu exército foi fiador da democracia, protegeu a população e guardou os valores da nacionalidade. Seu exército redobrou esforços diante das dificuldades materiais, sem jamais deixar de cumprir missões autoimpostas que iam além do que a nação brasileira dele esperava e do que os diplomas legais nos conferiram. Seu exército transformou-se para estar à altura do Brasil, Brasil potência, que esperamos um dia presenciar. Seu exército, integrado por profissionais da sua estatura, desfruta da condição de instituição o mais alto nível de credibilidade do país, junto com a nossa marinha de Itamandaré e a força aérea de Guadalupe. Ao embaiar a espada, você está depositando, aos pés da nação brasileira, o orgulho de ter cumprido rigorosamente os juramentos conferidos a cada novo legal galgado em sua exitosa carreira. Bem-vindo por ter honrado o legado de nossos antepassados. Hoje, lhe acompanho todos e tudo o que você recolheu durante a caminhada sem pressão do legado. Aqui estão, talvez, alguns das que lhes que o acompanharam nos primeiros passos, presencialmente ou em memória. Aqui são os amores que desde então a vida viveu e aqueles que cativou. Aqui estão seus comandantes, chefes e instrutores. Aqui estamos nós, seus contemporâneos, no especial os da turma Artur da Posse Silva. Agradecerem pela camaradagem que sempre nos lindou. Aqui estão seus subordinados, a quem liberou, comandou, ensinou, protegeu, estimulou, sancionou e orientou. Aqui estão seus amigos, os novos e os de toda a vida. Aqui estão os membros do alto comando do Exército, do qual você foi o primeiro general e oriúdo da área de comunicações até a sempre. Enfim, você traçou com retidão e descortinho o itinerário profissional, ignorou atalho de personalismo, vencendo filhos de incomodismo, superou rotinas e, antes de exigir dos subordinados, cobrou de si mesmo, fazendo o exemplo do exemplo motor da sua liderança. A última comissão, à frente do Departamento de Educação e Cultura do Exército, verdadeiro universo multidimensional e principal eixo de transformação da força, foi extremamente exitosa, levando um copioso cartel de realizações. No que diz respeito aos conteúdos e metodologias, promoveu a revisão de perfis profissiográficos, incrementou o ensino à abertura, incentivou o trabalho em grupo e a programas para o desenvolvimento de lideranças unitárias e solidarizou o processo de ensino por competências, incorporou ferramentas de tecnologia da informação, propiciou o desenvolvimento de práticas e atitudes pertinentes aos valores e tradições que cultivamos, enfatizou o zelo pela ética, possibilitando aos nossos recursos humanos o atendimento das demandas que o exercício da profissão militar está a exigir na era do conhecimento. Segue-se, como disse, o copioso rol de realizações, que vou me permitir não ler, em benefício da concisão. Cada passo de sua trajetória de vida marcou uma plataforma de mocidez, partiu de uma plataforma de mocidez, discernimento, perspicácia, inteligência e um atualizado e amplo espectro de conhecimentos. Traz ainda a embolturar esses atributos a nobreza de caráter, o temperamento agradável e aglutinador e a simplicidade própria dos grandes espíritos. Em rápidos e incipientes traços, esse é o general Montesano, a quem reverenciamos, despedimos e agradecemos por ter enriquecido a vida daqueles que tiveram a aventura de com ele compartilhar momentos da carreira. Parabéns, amigo! Agradecemos pelo que contribuiu para a construção da eficiência, da coesão, do respeito e da projeção do nosso querido Exército. Desejamos-lhes, bem como a querida Sueli, esposa, amiga, os filhos, netos, pela fraternal convivência que nos brindaram. A despeito da distância e do tempo, vocês estarão sempre conosco e nós, animados e lembrando o estribilho da canção das comunicações. E quando a vitória vier, alguém falará no porvir, na paz assim como na guerra. O teu lembro é sempre servir. General Montesano, seja muito feliz. Data de hoje, eu assino.